Tô respondendo a pergunta do Pimenta Brabo, mano. Ele perguntou de onde veio a vontade de nós gravar ou criar um canal de skate, mano. A vontade veio de dentro do coração, mano. Sempre assistia vídeo de skate e num dia me deu vontade de gravar. Eu peguei, gravei e comecei a postar os vídeos aqui no YouTube, né, mano? É isso aí, mano. A gente faz tudo de coração pra vocês, pra vocês que estão assistindo. É. E esse vídeo de hoje tá muito irado, então arrebenta o like, mano. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e até! Tchau, 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 tchau. Vou atacar porque meu estoque acabou, senão a gente tá acabado. Gente, acabei de chegar aqui na pista, gente. Então, se liga que daqui a pouco vai ter fotinho, hein, no Instagram. Tchau, tchau, tchau. Vou bater minha primeira fotinho. Ô meu Deus! Você tem como bater uma foto pra mim? Foto? É? Tá, tu vai mandar uma obra na caixa? Não, eu vou ficar em pé, daí tu baixa a foto pra mim? Tá. Aqui ó, cuidado. Tá, e aqui a foto. Só corta o meu pescoço, corta é... 5 Ruim. Ruim demais. Quero. Bate... É, só não pega no pescoço. Foi? Ruim também. Falta algum brilho, eu acho. Brilho. Vou botar um brilho então. Tá. Bota um brilho. Parece um chroma key. Chroma key personalizado. Tem o nome. Aí, mano. Quero dar meu rolê. Por favor. Não, não, bate outra, mano. Bate outra, por favor. Outro. Outro. Bata mais alguma coisa. Acho que eu tô estranho. Mais ou menos. Mais ou menos. Ô mano, eu vou dar só um rolezinho e já volto pra bater. Aí eu já bato as fotos. Não, mano. Eu acho que falta... Eu acho que eu tô estranho. Eu tô estranho? Não, tá massa, mano. Tá massa. Esse lugar tá muito feio. Eu tenho que mudar pra outro lugar da pista. Ai, ai, ai. Não vai favorecer meu espanho. Meu espanho não posso favorecer. Eu tenho que trocar o look. Ei! Mano, bate a foto. Achei o ângulo. Achei o ângulo. Perfeito. É. Aqui, ó. Ô mano, deixa eu te perguntar um negócio. Ô, tu não... Como é que tu consegue andar pra calça leg assim, ó? Calça colada desse jeito. Eu não leio de skate, mano. Só bato umas fortinhas. Os meus fãs, eles pedem. Daí eu bato umas fotinhas e só... Cadê o seu cara? Ô, mano. Eu vou andar de skate. Se tu não ficasse fazendo pra passar o sol, eu vou andar de skate, cara. Tá, ó. Ô, mano. Esse tênis aí é bom pra andar de skate? Deus o livre, rapaz. Só vou botar esse tênis na lixa. Deus o livre, se tem que comprar o rim teu, dá mais o coração. É... A foto vai ser assim, mano. Vou botar assim. Peraí. Mano. Vai ser assim. Só que eu vou mudar o look. Vou mudar o look. Só que a minha camisa tá atrás. Peraí, peraí, mano. Peraí, peraí, mano. Peraí, peraí. O que que tá fazendo? Aí, mano. O seu bem. Ficou boa. Ficou boa, mano. Ficou boa, ficou boa, ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Só mais uma, mano. Só mais uma, mano. Acabou. Só uma última então, mano. Ah, tá. Beleza. Tá aí, aí. Meu toddy. Não dá pra mim também. Ô, tô morrendo. Ô, mano, não, não, não. É pra completar... Pra completar o... O blanco. Não vai fazer pra mim. Meu Deus do céu! Ô, 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 ô. Não, cara, não faz isso, cara. Não faz isso. Tô batendo pra o pretinho aqui uma hora já, mano. Meu Deus do céu. Faz uma hora já que eu tô aqui, cara. Vamo, vamo. Se puxa. Vamo. Vai ficar só assim, moleque. Mano, baixa essa foto que eu quero ir embora. Meus fãs me esperam. Pega aí, mano. Quem vai embora vai ser eu, mano. Falou. Pera aí, pera aí. Não, não. Falta alguma coisa, mano. Falta alguma coisa. Vou botar assim. Assim, cara. Aí. Vai. A última agora. Agora é a última. Agora é a última. Tá bem? É? Não, não. Cê que cobre teu rim. Tá. Bate aqui. Bate aqui. Ô, mano, bate a última. Não, 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 não. Não, não, não. Meu Deus do céu. Falou, falou. Ô, mano. Ô, ô. Ô, a última foto, ô, desumilde. Chega aí, chega aí. Pode pegar aqui. Pode pegar aqui. Não, não, não. Bota assim. Eu e o cara tava vendo assim. Aí. Pera aí. Não pega o meu rosto, hein. Vai ficar legal, mano. Eu vou te marcar? Não. Meu Deus do céu. Não me marca. Eu tô vazendo, cara. Não me marca. Ficou massa. Ficou massa. Essa daí ficou massa. Esse daí tu gostou. Gostei. Pera aí. Bota a mamãe de lado. Mais assim, ó. Vai, vai. Bota a mamãe de lado. Mais assim. Isso. Não pega no meu rosto, hein. Pelo amor de Deus, mano. Não me marca isso daí. Eu vou vazar. Fala. Como é teu nome? Falou. Vai bombar aí. Ô, mano. Vai bombar essa. Vou te marcar lá. Chegou a andar de skate. Não dá de dar mais um rosto de skate, mano. Então Marotation, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, mano, deixe seu like, se inscreve no canal Ative o sininho E compartilhe com seus amigos, mano É isso daí, mano, lembrando, rapaziada O YouTube não tá deixando comentar Então é muito importante você ir lá no TikTok E comentar lá, mano Comenta muito no nosso vídeo lá no TikTok E também deixa o like lá nos vídeos do TikTok, rapaziada E comenta sua pergunta lá, mano Já que o YouTube não deixa comentar aqui embaixo Comenta lá, se caso os comentários estiverem desativados aqui, mano Vai lá no nosso TikTok Vai tá aqui na descrição Corre lá e comenta lá que a gente vai tá respondendo a pergunta de vocês também No começo do vídeo a gente vai tá sempre respondendo a pergunta Então, esse foi o vídeo Não esqueça de usar o nosso cupom WBLACK Lá na CB Skate Shop Até o próximo vídeo marotejo Tchau, tchau Tchau, tchau